Música Até quando podemos suportar, até quando podemos aturar Neste país totalmente desigual e o presidente totalmente racional Música É o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir Ele leva outra vida boa e o Durson tem onde dormir Música Música Até quando podemos suportar, até quando podemos natural Neste país totalmente desigual e o presidente totalmente racional Música Música É o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir E o Sartir, o Sartir, o Sartir, o Sartir Ele leva uma vida boa e o Durson tem onde dormir Música 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 O medo do peixão O medo do peixão Travando luta, quebrando regras Muitos caem, outros conseguem O verdadeiro não, contra o inimigo tem Nunca desista A luta não acabou Nunca desista A luta não acabou Vá! Vão por olhadas, quebrando regras Muitos caem, outros conseguem O verdadeiro não, contra o inimigo tem Nunca desista A luta não acabou Nunca desista A luta não acabou A luta não acabou A ata da violência A ata da violência A ata da violência A ata do meu sistema Tudo da morte, a miseria de esprezo NOOOOOOOL! Fornicente, segredita, vizinha! Pode encerrar-lhe! Pode encerrar-lhe! Mas a violência não escolhe o lugar! NOOOOOOOL! A arca da violência! Falta a violência do sistema! Fruto da bolinha do desemprego! Fornicente, segredita, vizinha! Pode encerrar-lhe! Pode encerrar-lhe! Pode encerrar-lhe! A violência não escolhe o lugar! Pode encerrar-lhe! É difícil Deu bem, é largo e não chiquizá Eu manguei aqui, melhor e aguarda Só não quero que não tenha amazitude Nó que tem mais, honra forzer Deu bem, é largo e não chiquizá É maneira que melhor e aguarda Só não quero que não tenha amazitude Nó que tem mais, honra forzer Maldem! 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 Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.